Live Mundial FM Recentemente o doutor Benedito denunciou à justiça irregularidades cometidas pelo presidente do SAFESP que é o Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo órgão pelo qual ele exerceu o cargo de diretor jurídico na gestão passada Muito boa noite doutor Boa noite Paulinho, boa noite do ano, boa noite ouvintes, boa noite a todos Estamos aqui para ser sabatinado por vocês e falar tudo aquilo que realmente é a verdade que está acontecendo que muita gente não sabe, principalmente os árbitros Exatamente, doutor vamos já começar falando dessa representação criminal do senhor contra o presidente do sindicato que é o Aurélio Santana Martins Por que o senhor entrou com essa representação? Bom, pelo seguinte motivo, eu tomei conhecimento desse, no caso desse processo foi justamente através da coluna do nosso amigo Fiore Tá E do live de você todos os sábados junto com o Fiore Bom, quando ali eu peguei e verifiquei, como eu tenho meu cadastro no Tribunal de Justiça e o processo é digital eu peguei e puxei o processo para verificar Então o que que acontece? Foi uma representação que o senhor Aurélio fez Dizendo que tinha havido a invasão nos computadores do sindicato Isso E a princípio estava numa dúvida se seria Marcelo Marçal, Douglas André ou Arthur Alves Júnior Tá Arthur, o ex-presidente E o Douglas, capacho do último presidente, do ex-presidente E o Marçal, aquele que tem o blog do Marçal Muito bem Aí depois foi e verificou através de uma, sei lá, uma, ele disse que fez uma uma peritagem na coisa toda, o perito dele, o destro Aliás, só para contextualizar para o ouvinte o perito dele é funcionário dele Ele contratou o funcionário dele para fazer peritagem E esse caso que o doutor está explicando É que o Safesp entrou na justiça dizendo que os computadores foram invadidos E que esses três suspeitos que o doutor elencou agora Seriam os possíveis invasores do site E ele assinou a petição da investigação como presidente licenciado do Safesp Uma coisa maluca Quer dizer, a presidente não assinou E ele não poderia assinar isso, né doutor? Não, não poderia Justamente isso daí que me chamou a atenção Que até então, é aquele detalhe Aprovas e aprovas Então vamos, se o Marcelo Que daí o negócio destinou totalmente ao Marcelo Marçal Tá E que nem o Sempre fala Se o Marçal realmente não tem culpa Pegasse o HD dele e levasse para a perícia na polícia civil Eles iriam investigar e tudo mais O perito funcionário dele disse que foi o Marcelo Marçal É, ele disse É, aquele detalhe Falar, palavras são palavras Que se perdem no ar Muito bem Então, mediante isso Olhando o processo Aí quando, o que aconteceu? Eles fizeram Na época do acontecimento Eles se dirigiram ao 23º Distrito Policial Nas Perdizes Que é a área Que pega o sindicato O que que acontece? Eles pegaram e fizeram um boletim de ocorrência Até aí, perfeito Acredito que a autoridade policial Deve ter dito a ele Porque o Aurélio disse que é advogado Mas eu tenho minhas dúvidas Porque as besteiras que ele faz Ele não sabia que teria um prazo Mas tudo bem, vai Segue lá Aí, ele pegou E deve ter sido orientado Que ele teria que entrar com a representação criminal No sentido de pedir a instauração do inquérito Até seis meses Pra você ter uma ideia Já estava no final do prazo Foi quando, então, ele entrou com a representação Quando eu li a representação Até aí, perfeito Bonitinha E tal, tá Quando eu peguei e vi depois, ao final Regiudênia Vice-presidente Fabrício Porfimor Tesoureiro Aurélio Santana Presidente licenciado E procurador E assinado É o fim do mundo, né? Quer dizer, é um absurdo Ele conseguiu cometer dois erros Num lance só Ou seja Como presidente licenciado Ele não podia assinar Nem o papel higiênico do sindicato Em primeiro lugar Sim Que tá fora E ele tinha entrado Com o pedido de licença dela E só pra você ter uma ideia Se não me falha a memória Foram três ou quatro dias Antes de assinar esse documento Então ele já estava impossibilitado Claro, claro E segundo Erro Procurador Maravilha Cadê a procuração ortogada Pela presidente No caso em exercício Dona Regiudênia A ele Pra poder fazer esse trabalho Não tava nos autos, né? Não tem Não é que não estava Não existe Meu Deus Eu fiz uma petição Sim Em meu nome Como associado De sindicato Coloquei como terceiro De boa fé Tá? Informei Todos esses erros Que eu verifiquei Acontece Que ainda Tá em fase De investigação Então até então Eu não tive Uma manifestação Nem do MP Nem do juízo Tá? Por quê? Porque até então Tava lá No DIPO Porque tá em processo Ainda de inquérito No DIPO Pra pegar e fazer Todas as As investigações Corretas Tá Tanto que tem um ofício Pro sindicato Apresentar Os computadores Para serem levados A perícia Da polícia Civil Entendeu? Pra fazer a perícia De todos eles Agora também Quero saber o seguinte Com certeza Se esse Ofício For através De correio Não tem ninguém No sindicato Se for através De um Oficial de justiça Não tem ninguém No sindicato Se for Através De Sei lá de quem Do PARPA Também não tem ninguém No sindicato Como é que vão receber aquilo? Se o sindicato Está abandonado E fechado Nós já vamos chegar Nesse assunto Leone, você Doutor Benedito O que leva Quais são os interesses Que existem Pra se invadir O computador De um sindicato O que tem por trás disso? Porque por exemplo Recentemente Nós tivemos Diversos órgãos públicos Que foram invadidos Inclusive o STJ Mas com o intuito De sequestrar os dados E pedir um resgate Ali pra descriptografar Agora O que que leva Essas pessoas A querer Invadir o computador Do sindicato? O que que tem lá? Eles estavam atrás De que? Olha Com todo respeito Acho que eles Estavam atrás De uma receita De pizza Porque honestamente Não tem nada A única coisa Que tem Nos computadores Do sindicato Sim São todos Os cadastros Dos associados Né? Algum Porque no caso Tinha lá Expedição de notas Fiscais Que o sindicato Quando fazia o repasse Da taxa de arbitragem Pra da federação Entendeu? Tudo coisa legalizada Documento Vamos dizer Um documento Esse aqui Não tem nada Em termos de sindicato Nada com confidencialidade Ou relevante Nada, nada, nada E por que então Você abriu esse inquérito Pra isso? Algo que me parece Algo que me parece Depois o doutor Vai me confirmar É uma questão política É A questão De você Acusar Um inimigo político De ter feito um crime Sem Eventualmente Ele ter cometido Porque de fato Não tem justificativa Pra uma invasão dessa Não tem ganho Pra quem invade Tem que ver a motivação Isso E as investigações Podem Claro, esclarecer Isso agora Graças ao doutor E se esclarecer Até onde eu sei Denunciação caluniosa É crime grave É crime grave Que pode caracterizar Inclusive Falsa comunicação De crime Dando direito A vítima A ingressar Com esse pedido De a instauração De um inquérito Pra falsa comunicação De crime Que ele vai ter que responder E Juntamente com isso Uma ação de perdas Indenização de perdas E danos morais E materiais Também Tá Em cima do sindicato Quer dizer O seu Aurélio De uma atitude Pra mim Isso aí é pior Que uma atitude leviana Por parte dele Tá Ele conseguiu Vai conseguir Aliás Afundar mais o sindicato Que já está Vibe Mundial FME A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FME